Birra? Teu filho faz muita birra? Tá com uma criança aí, maiorzinha, um bebê de 2, 3, 4 anos, tá fazendo muita birra? Tá passando por aquele terrible two, não sabe o que fazer com essa criança? Eu quero falar nesse vídeo pra vocês sobre pontos que causam a birra. A gente sabe que a birra, na verdade, ela não é um evento que acontece isoladamente. Ela vem de uma série de coisas que poderiam ser evitadas. E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Antes de começar, se você não me conhece, eu sou Ana Januzzi, sou médica, mãe de duas meninas. Tô aqui dividindo com vocês os meus conhecimentos sobre maternidade, sobre criação de filhos. E justamente hoje a gente vai falar sobre birras. Se essa ação não te interessa, se inscreve aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que muita coisa daqui você vai aproveitar bastante. Gente, birra é um sintoma, tá? Birra não é uma doença em si. A gente não cura birra com um pequeno medicamento que eu tomo para resolver a birra. Na verdade, eu percebo o que é que pode estar causando essa birra. E tem vários pilares. Eu não vou aqui nesse vídeo esgotar todos os pilares, porque não tem como. Afinal, a gente tá falando de seres humanos extremamente complexos, profundos, que têm uma diversidade muito grande. Mas a gente sabe que tem vários pontos em comum que podem causar birra. E o primeiro deles, sendo eu uma pessoa que trabalha com sono de criança, já tenho mais de 20 mil famílias que estão me acompanhando aí para melhorar o sono dos seus filhos e das suas crianças maiores, é o sono. Eu não posso parar de falar do sono, gente, porque sono é um negócio que impacta em tudo, inclusive na birra. Pois é, a gente sabe que o sono pode aumentar o risco dessa criança ter birras por um motivo muito simples, por conta do nosso córtex pré-frontal. Já ouviu falar nele? Córtex pré-frontal é uma estrutura que tem no desenvolvimento cerebral de todos os seres humanos que vem com o desenvolvimento da humanidade, com o passar dos anos, dos milhares de anos, a nossa convivência em grupo e a necessidade de impor certos limites, de definir certas condutas em grupo, de decidir certos caminhos que não necessariamente são os melhores para mim naquele momento, mas uma decisão mais complexa que envolve uma série de fatores. O meu córtex pré-frontal está extremamente ativo nesse momento, nessas decisões. Só que, como nada é perfeito na vida, a criança nasce com o córtex pré-frontal de geleia. E tem gente, né, gente, que até hoje não conseguiu desenvolver. O córtex pré-frontal, ele termina o seu desenvolvimento por volta dos 18 a 20 anos de idade. Pois é. Ao longo da infância, da adolescência, ali, das primeiros anos do jovem adulto, o córtex pré-frontal ainda não está plenamente formado. Ou seja, a gente pode ter atitudes impulsivas, atitudes perigosas para o grupo, atitudes desagradáveis, atitudes sem limite, só por causa do córtex pré-frontal. E quem é o maior disruptor do córtex pré-frontal? Aquele que vai e atrapalha o funcionamento do córtex pré-frontal de todo mundo? Pois é, o sono. Você aí, quando não consegue dormir direito, não fica extremamente irritada? Nervoso? Aflita? Eu fico. Porque o meu córtex pré-frontal para de funcionar direito, e aí eu preciso viver em sociedade, mas com aquele córtex pré-frontal meia bomba lá, porque está morrendo de sono. O sono impacta muito nesse córtex pré-frontal, e isso aumenta a chance de birra. Sim, aumenta. Então, uma criança que dorme mal, seja naquele dia, porque teve uma alteração de rotina, seja uma falta de sono crônica, essa criança pode sim ter birra, e a gente sabe disso. Um outro ponto, gente, é o excesso de estímulos. O excesso de estímulos, não apenas estímulos eletrônicos, como o celular, o tablet, o computador, a TV, que todos esses aumentam o risco dessa criança se sentir excessivamente estimulada, irritada e ter, por consequência, birras por conta de distúrbios dentro do seu sistema de recompensa, por causa da dopamina que fica em excesso. A gente tem vídeos aqui sobre isso, tá? Eu recomendo que você assista. Mas também porque eles estimulam demais a criança e causam uma certa desordem interna nessa criança. Estímulos em excesso, gente, é igual a criança irritada. Não só assim que ela sai do estímulo, porque durante o estímulo ela fica até meio vidrada, né? Não só quando ela sai do estímulo, mas progressivamente. Então é como se todos os dias eu adicionasse um tijolinho de irritação ali. Um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. No final tem uma criança mais irritada, porque tem um distúrbio mesmo nessa sua produção de dopamina que faz com que o seu sistema de recompensa e busca de prazer fique todo desordenado. Um outro ponto também não é só o excesso de estímulos dos eletrônicos, não. Até um ambiente muito ruidoso, um ambiente cheio de informação, um ambiente com muita... Aquela TV ligada de fundo, isso aumenta a chance de birra. E é comprovado, tá? Veja se não está acontecendo isso aí na sua casa. Uma outra coisa que pode acontecer e que causa birras e que vai acontecer com todas as crianças é justamente a criança que está provando a sua autonomia. É o que a gente chama de prova de autonomia. Ou seja, eu estou crescendo, o meu objetivo maior na vida é justamente me tornar um adulto autônomo, ainda que eu não saiba disso, mas no meu desenvolvimento, eu preciso fazer determinadas coisas para ter autonomia. Eu preciso pegar esse batom, quando eu tenho dois anos de vida, um ano e meio, dois anos e meio, e encaixar esta tampa neste batom. Esse movimento, que é um movimento de coordenação motora mais fina, que é um movimento que faz com que eu ative circuitos cerebrais importantes, ele é difícil no começo, né? Eu bato aqui, eu faço assim, não consigo, mordo o batom, é difícil. Mas eu preciso aprender. E o meu cérebro sabe disso. E por saber disso, ele faz com que eu me concentre. Vocês já viram as crianças, gente, que fazem milhares de vezes a mesma coisa? É assim que eles aprendem. Preciso fazer. Opa, consegui. O que acontece quando eu consigo? A minha autoestima explode, vai lá em cima. Estima de si é extremamente importante para o bom desenvolvimento. Agora, o que acontece se eu estou aqui tentando, tentando, tentando. Aí vem o meu adulto, a minha mãe, meu pai, e tira e fala Ah, você não pode mexer nisso. E tira da minha mão. Ou, ah, você não consegue, deixa eu fechar para você. Ou, ah, você está demorando muito, deixa eu botar aqui. Eu interrompo um processo extremamente importante do desenvolvimento da criança, que é a construção de autonomia. O que acontece nesse caso, gente? Birra. E das bravas, né? É na hora de calçar o chinelo, é na hora de botar a roupa. Mamãe, eu consigo, não quero que você me ajude. É na hora da gente fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que a criança se propõe a fazer. É claro que nem tudo a criança vai poder fazer. A gente também está ali para dar esses limites. Mas a percepção do que ela pode fazer, do que ela está tentando, de que ponto de desenvolvimento ela está ali, e de que ela precisa terminar aquela atividade, ou pelo menos tentar, é fundamental. Se a gente não tem essa percepção, minha gente, é estresse na certa. Espero que tenha sido um vídeo bom para vocês. Depois a gente vai falar de como resolver as situações de birra. Mas pega uma coisa aqui. Tudo que a gente falou, sendo evitado, sendo pensado, sendo refletido, se a gente melhora o sono, se a gente melhora o ambiente, se a gente melhora essa possibilidade de construção de autonomia, já diminui e muito os episódios de birra das crianças. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri